Olá, seja muito bem-vindo aqui a Histórias Encenadas. Fico muito feliz de você estar aqui conosco, viu? No canal 11 da TV Polo. A história de hoje é uma história muito estranha. Sim, é uma história muito estranha. Vocês nunca viram coisa igual. Sim, uma história de um rato que é amigo de uma salsicha e de um pássaro. E eles resolvem aí viver juntos. Os diferentes, com o tempo, vão se acertando e vão vivendo harmoniosamente. Mas, em algum momento, uma coisa muito diferente acontece. Então, para conferir, vejam vocês. A salsicha, o rato e o pássaro. Uma história de autor desconhecido, mas que traz uma mensagem muito, muito, muito boa. Alecrim, alecrim dourado que nasceu do campo sem ser semeado. Foi meu amor que me disse assim, Alecrim, quem é a flor do campo? É o alecrim. Alecrim, alecrim dourado. Alecrim no campo é tão estranho, tão estranho quanto essa história. Essa história é muito estranha. Não, é a história mais estranha. É você juntar um pássaro, um rato e uma salsicha. Oh! Salsicha? Sim, os três eram muito amigos. Tão amigos que resolveram os três morarem juntos. Mas, sabe, que eu fico pensando que, de repente, isso pode não dar certo. Mas, deu! Nessa história, deu muito certo. Sim, por um bom tempo, eles viviam tranquilamente. Como todo mundo que mora junto, né? Tira as tarefas. Eles dividiram assim. O pássaro ia lá buscar a lenha. Ia na floresta. Trazia a lenha. Pra casa ficar bem quentinha. E pra cozinhar também. Já o seu rato, ele era muito bom na faxina. Então, ele varria rapidinho, toda casa tirava a poeira, limpava tudo com muito carinho. Deixava tudo muito limpinho. E a dona salsicha? A dona salsicha cozinhava um caldeirão de dar água na boca. E assim, os amigos viviam. Até que, um belo dia, o senhor pássaro, enquanto estava lá, catando lenha para a sua casa, acabou conversando com outro pássaro que estava lá. Então, ele dizia, Ah, que isso, seu pássaro? Quer dizer que é assim? Disse o pássaro, sim, é assim. Eu tenho que fazer, catar lenha todo dia, levar para casa. É esse o meu trabalho. E o outro pássaro ficou extasiado, reclamando, reclamando. E ele dizia assim, Nossa, mas esse seu serviço é um serviço muito pesado. Sim, agora são dois folgados. Imagina só, o senhor aqui trabalhando pesado. E o que eles fazem? Ah, disse o pássaro. O rato, ele limpa a casa. A dona salsicha cozinha. Disse o outro pássaro, então, para o pássaro que ficou extasiado. Serviço leve. Imagina, e você aí, trabalhando, trabalhando, enquanto eles ficam lá, no fácil, no bem bom. Ora só, tenha santa paciência. Eu estou, olha, se eu fosse você, eu ia não dizer para ele que não iria fazer mais o serviço. Ah, sim. Ora, veja, só você? Não. Troque. Pelo menos uma das tarefas você há de fazer com mais facilidade. E assim, desta forma, o rato, o pássaro tomou a decisão. Chamou o rato, chamou a dona salsicha e disse Precisamos conversar. Sim, a partir de hoje, eu não quero mais catar lenha. Eu deixo essa tarefa ou para o seu rato ou para a dona salsicha. Ora, veja, estou muito cansado. E tenho dito. Bom, os amigos, então, conversaram, 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 até que chegaram à conclusão. A dona salsicha, então, ia fazer esse serviço pesado. E o rato ia cozinhar. Sim. E o seu pássaro ia ficar em casa, dando uma limpadinha. Hum, caro soco. E assim foi. Estava lá o pássaro limpando, limpando, limpando. E a dona salsicha foi lá. Catar lenha. Esse que o tempo foi passando, 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 foi passando. E nada da dona salsicha voltar. O pássaro ficou extremamente preocupado. Será que eu devo lá? Será que eu não devo? Oh, meu Deus. O que aconteceu? Será que aconteceu alguma coisa? Matutando, 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 pensando, pensando, pensando. Deixou o ato lá, cozinhando, terminando a comida, todo enrolado. Sapato, não sabia cozinhar direito. E foi lá atrás, em busca da dona salsicha. Andou, 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 até que encontrou um cachorro que estava com uma salsicha na boca. Ele ainda tentou conversar. Senhor cachorro, por favor, solta essa salsicha. Ela era minha amiga. A salsicha, o que ela está fazendo aqui? O que ela está fazendo aqui? Bom, é que nós trocamos de serviço e ela acabou vindo aqui pegar linha, porque eu achei que eu estava trabalhando demais. Então, de repente, sabe como é que é? Não vou entregar essa salsicha, não. Por quê? Porque essa salsicha já está morta. Morta! Oh, meu Deus. Então, o pássaro desolado caminhou para a sua casa. Amor, para dar notícia ao senhor rato. Quando ele chegou em casa, descobriu que o rato, o que acontece com todo o rato, meu Deus? O rato, que não era bom de cozinha, foi experimentar um caldeirão de sopa e morreu afogado. Então, o seu pássaro, no ato de desespero, botou fogo na casa dos amigos. E não conseguiu sair atento. Acabou morrendo também, queimado. Afinal de contas, estava tudo em tal harmonia. Mas ele queria mudar. E mudou. No final, eles foram felizes. Lá no céu, os três encontraram uma grande morada e foram felizes. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma